Olá pessoal, essa segunda temporada da aula 15, nessa aula de hoje eu vou mostrar como criar a tabela de preço. Nessa aula de hoje nós vamos finalizar a construção das tabelas do diagrama, criando a tabela de preço. Então eu tenho um produto, por exemplo, eu comprei e cadastrei um mouse, aí eu vou lá e informo qual que é o preço que esse mouse vai ter dentro do meu sistema. Então é uma tabela onde eu guardo o preço do produto. Vou abrir meu SQL Server Express 2012, conectar, vou aqui na janela Object Explorer, vou em Databases, Professor Drauzio, Database Diagramas e vou clicar em Diagrama Segunda Temporada. Vou minimizar o Object Explorer. Na aula passada eu terminei a tabela de pedido item e hoje eu vou criar a tabela de preço para guardar o preço do produto. Então vamos lá, botão direito, New Table, que é a nova tabela. Vou dar o nome de TBL Preco, que é a tabela de preço. Nessa temporada vai ser bem simples, ela vai ter o ID do produto, que vai ser o inteiro, e ela vai ter o preço, que é um decimal de 18,2. Ou seja, pode ter 18 zeros e esses 18,2 ficam do lado de lá da vírgula. Então é bem simples, vai chamar TBL preço, o ID do produto, que é o inteiro, que vai ser ligado no produto, que é a chave estrangeira, vai ser uma chave estrangeira, também vai ser a chave primária dessa tabela. E o preço, que é um decimal de 18,2. Então vamos fazer a relação. Então aqui o produto, ele tem que ligar aqui com a tabela de produto, porque para mim colocar um preço em um produto, antes eu tenho que ter o produto, né? Então a tabela principal é de produto, onde eu coloco o produto, aí o PEC coloca ele aqui como chave estrangeira, e ele fala assim, ó, esse produto aqui é um mouse, o preço dele é 10 reais. Então vamos fazer a relação. Lembrando que para fazer a relação eu arrasto e solto aqui em cima. Olha lá, ele vai fazer uma FOREIN KEY, que é chave estrangeira, entre a tabela de preço e produto. A chave primária, a tabela primária é de produto, onde eu cadastro o produto primeiro, cadastrei o produto, pego ele e coloco aqui, como chave estrangeira. Então na tabela de preço, o ID do produto vai ser uma chave estrangeira. Vou dar OK e OK. Está relacionado, está feita a relação. Qual que é a chave primária dessa tabela? Tem que ter uma chave primária. É o produto, né? Eu posso colocar ele duas vezes aqui? Não. Se eu cadastrei o mouse, ele vai ter o preço 10 e o preço 20? Nesse modelo que eu fiz, não. Então o produto vai ser a minha chave primária. Só pode existir uma vez esse campo de produto nessa tabela. Então botão direito, setar como chave primária, set primary key. Botão direito aqui no campo ID produto, set primary key. E está pronta a nossa tabela de preço. Então vou lá na tabela de produto, cadastro o mouse e venho aqui e falo assim, o mouse vai custar 10 reais. Vou lá, cadastro um pendrive, venho aqui e falo pendrive vai custar 20 reais. Então é assim que funciona. Vou salvar, vou vir aqui em cima no sketch. Salvei. Ele vai falar pra mim que ele está criando aqui a de preço, né? E está alterando a de produto porque ele vai adicionar o relacionamento nela. Vou falar que sim, pode fazer. Pessoal, algumas dicas sobre a tabela de preço que eu já passei, que é interessante comentar com vocês, de repente se alguém precisar. Por exemplo, vamos supor que você precise guardar vários tipos de preços. Aí você cria aqui tipo de preço, faz uma tabelinha aqui e adiciona eles aqui. Por exemplo, preço de compra e preço de venda. Quero saber por quanto eu comprei e por quanto eu vendi. Se o seu sistema for trabalhar com compra e venda. Aí você vai lá, o produto mouse, o tipo de preço de compra é 10 reais. O produto mouse, o tipo de preço de venda custa 12 reais. Então você pode trabalhar com os tipos, mas aí a chave primária deixa de ser só produto. Então ela se torna o produto e o tipo. Então esse produto, esse tipo, posso ter uma vez aqui repetido. Então é um cenário que já aconteceu bastante e eu precisei fazer. Outro cenário. De repente você controla preço de venda entre estados diferentes. Então se você de repente precisar fazer isso, você pode pôr aqui, ó. Estado de origem, estado destino. Por exemplo aqui, esse produto, se a origem for São Paulo e o destino for Minas Gerais, ele vai custar 10 reais. Agora se a origem for São Paulo e o destino for São Paulo mesmo, ele vai custar um pouquinho mais barato que 9 reais. Então se de repente você quiser fazer essa... Aí o que você faz? Na tela de pedido você pega a pessoa emitente do destinatário, você cria o endereço para elas lá. Você pega o endereço dela, pega o estado dela, vem aqui e fala assim, Bom, o emitente mora em São Paulo, que é a filial que você está, a sua loja de São Paulo. O destinatário é da onde? O destinatário é de Minas. Então você pega o preço aqui. É um outro cenário que pode acontecer também. E também pode ter outros cenários. Mas acho que os principais são esses dois, que é o tipo, onde você precisa guardar vários tipos de preço. E também origem e destino. Se é de São Paulo para Minas é um preço. Se é de São Paulo para São Paulo é outro. Se é de Minas para São Paulo é outro. Então você pode fazer essa matriz, a gente fala que é uma matriz, né? Aí nesses casos o que você precisa mudar é só a chave primária. A chave primária deixa de ser o produto só e tem que fazer o conjunto. O produto e o tipo, o produto e o estado. Então ou você pode criar uma chave identity aqui, autoincremento, que seja a chave única. E aí você faz uma validação na hora de inserir para ver se já não existe aquele preço que você está tentando inserir. Está pronto então o nosso diagrama, pessoal. Acredito que ele está completo agora. Então encerro aqui a criação do diagrama. Na próxima aula eu vou só dar uma organizada melhor e mostrar de novo o diagrama de uma forma geral. E nós vamos abastecer as tabelas que precisam ser abastecidas manualmente, que não precisam de procedures. E na sequência das aulas agora nós vamos começar a criar os procedures, funções, views e vamos começar a montar a estrutura que o banco precisa para estar recebendo os dados e colocando nessas tabelas. E aí Obrigado.